Eu sou a Carol, eu sou o Ralf, somos o casal Rigote Na parte baixa Do Parque Nacional do Itatiaia Turismo Sul Fluminense na área E hoje nós viemos mostrar pra vocês Essa maravilha da nossa região Então, roda a vinheta Estamos na parte baixa do Parque Nacional do Itatiaia Esse lugar que já viemos desde a nossa adolescência A gente tem muita história Inclusive já subimos ele inteirinho a pé Lá do centro de Itatiaia Até... Nossa, foi um perrengue, gente Mas a gente tinha muita juventude, não é mesmo, Pops? Pois é, há mais de 70 anos de história É o primeiro parque do Brasil Foi criado por Getúlio Vargas Em 1937 Então assim, tem histórias incríveis pra se contar desse parque A gente tem uma história muito, muito intensa Com esse local aqui Nessas cachoeiras geladas e maravilhosas Mata Atlântica incrível Super verde Uma fauna e uma flora muito intensa É isso que a gente vai tentar mostrar um pouquinho pra vocês Nesse dia maravilhoso e ensolarado de hoje O valor do ingresso para moradores do entorno Cidade Itatiaia, Resende, Bocaina de Minas e Itamonte É de 4 reais por pessoa É só levar o comprovante de residência Esse valor não é válido para feriados O valor do ingresso para outras localidades é de 18 reais Menores de 12 anos e maiores de 60 são isentos E o estacionamento para todos é 16 reais E agora partiu o trilho E agora vamos a uma das mais lindas quedas do parque Cachoeira Véu de Noiva São 250 metros de trilha assim, viu gente São 40 metros de queda e é a maior cachoeira do parque Cachoeira Véu de Noiva Olha que espetáculo, linda, linda, linda Aqui é bastante acidentado Muitas pedras, muitas Tem que estar o tempo todo andando pelas pedras O parol tem um probleminha no joelho ali Tificulta um pouco a locomoção Mas chegando aqui na Véu de Noiva Você tem que estar ciente de que você vai ter que se deslocar Se quiser tomar banho nela, vai ter que se deslocar pelas pedras aqui Ela é realmente linda e sua queda se assemelha ao movimento de um véu E poder estar em volta a toda essa natureza não tem preço Está em contato com a água da Mantiqueira Essa mata exuberante E a gente ainda poder conhecer a cachoeira do Itaporani Por várias vezes A gente foi ao Parque Nacional e ela estava fechada E hoje, para nossa sorte, vamos conhecê-la pela primeira vez Nossa, olha que linda Vale muito a pena Olha Essa a gente não conhecia Ela estava quase sempre fechada Quando a gente vinha Mas hoje está aberta Agora eu vou conseguir tomar banho de cachoeira As águas das cachoeiras do Parque Nacional do Itatiaia São bem geladas Mas é impossível resistir Poços de águas cristalinas Emolduradas por um cenário E beleza rara É de tirar o fôlego A cachoeira do Itaporani Foi uma linda surpresa para a gente Rolando uma DR Isso aí, molecada é isso A Jode você tem que estar chamando a atenção o tempo todo Se não abusa E valeu a pena demais A gente ter chegado até aqui Olha só Está um volume absurdo essa água Deve ter aumentado bastante agora Nos últimos minutos Deve estar chovendo lá para cima Mas está um dia lindo E lá em cima está bem nublado Então tem que ficar esperto Não pode dar bobeira não Porque se vem uma cabeça d'água A natureza é futurista É isso aí que você encontra aqui no Parque Nacional Olha gente Quando o sol bate Meu Deus É um espetáculo Olha que delícia Mina água por todos os lados Estou tomando um banhozinho básico aqui Que delícia Muito lindo Muito lindo E chove na montanha Lindo Lindo demais Olha esse verde Gente Meio da natureza Bom demais São esses momentos Que a gente fala Vale a pena demais É tudo na nossa região Exatamente Atrativos turísticos incríveis Lindos E ao ar livre E o detalhe Não custa muito Ah um detalhe Que eu não comentei com vocês O que a gente fez Bem Antes da concessão Aqui não tinha restaurante Lanchonete Nem nada Então a gente foi na padaria Aqui perto de casa Já compramos um lanchinho Já comemos Inclusive Antes de fazer a trilha Trouxemos água E a gente vai ver Se vai ter algum restaurante Por aqui E fomos surpreendidos Porque agora Você tem locais Para se alimentar aqui dentro A gente vai dar uma olhadinha Para contar para vocês E é sempre importante Ressaltar Que essa temporada Agora é de chuva Então a qualquer momento Pode ter cheias repentinas Então sempre ficar De olho Por exemplo Agora está chovendo Então a gente não sabe Se está tendo uma cabeça D'água Lá em cima na serra E desce Levando tudo Então sempre ficar na beirinha E prestando atenção Se está aumentando o volume de água Aqui não tem salva-vidas Isso Essa informação que é importantíssima O parque não dispõe De salva-vidas Então você Por si só Tem que se cuidar E para aquele que não é da região Que vai estar assistindo Esse vídeo A gente super recomenda Vir ficar hospedado Aqui no parque Aqui no parque Tem alguns hotéis Então você se hospeda Faz todos os atrativos Que o parque oferece Aqui na parte baixa Lembrando que lá Na parte alta 2 mil metros de altitude Você tem a caminhada No planalto E vários outros atrativos Então o parque nacional É amplo demais Tem atrativos incríveis E que vale a pena Ser visitado E esse é o tipo De atrativo Que a gente faz Em família E vai passando Geração por geração De pai para filho Desde que idade Você frequenta? Desde os três Desde os três anos O camarada Já está passeando Por essas trilhas Aqui do parque nacional E aprende muita coisa Né meu filho? A verdade E também tem um passeio cultural Aqui no centro de visitantes Calçada da fauna E muitas informações Importantes para você Aprender com a sua família Venha conhecer E ali é o centro de visitantes E bem aqui É a trilha Que vai para o Lago Azul Olha só Tinha gente Almoçando bem pertinho Da gente Olha que fofo E também Fomos surpreendidos Na trilha Por essa família De macacos Ai gente Foi tão emocionante Estar perto deles Com segurança É claro Olha que interação Maravilhosa Com a natureza E eles estão espalhados Por várias partes Ali ó Tem mais ali A trilha está lotada De eles Aqui Bem baixinho Ó Fazendo altas macaquices Por aqui Gente Olha quanto Ali em cima Pra fechar Com chave de ouro Né eu passei Gente Com essa família Linda Que a gente conheceu No meio da trilha Mais uma vez No Parque Nacional Do Itatiaia Olha Essa natureza Maravilhosa E se não tinha Aquela opção Pra você almoçar Aqui dentro Do Parque Nacional Do Itatiaia Não tinha Agora tem Olha lá Restaurante Do Miltin Super tradicional Aqui em Itatiaia Quem conhece Itatiaia Com certeza Já ouviu falar Do restaurante Do Miltin Agora está aqui Dentro do Parque Nacional Do Itatiaia Estamos aqui Com o Diego Proprietário da casa Do restaurante Do Miltin Vai dar uma palavrinha Para vocês Pessoal Queria reforçar Aqui o convite Da Carol E do Ralph Para que vocês Possam conhecer O Miltin Restaurante 3 Aqui no Parque Nacional Sempre frisando Que a gente trabalha Com a comida mineira Mas a gente consegue Atender a todos os públicos Por conta da quantidade De variedade Que nós fazemos Então a gente consegue Atender Veganos Vegetarianos E quem não tem Nenhuma restrição Quem realmente quer Aquela comida mineira Mais pesada também Enfim Vem para cá É só vir para o Miltin Restaurante 3 No Parque Nacional Um belo passeio Viu? O restaurante do Miltin Funciona de quarta A domingo Olha que maravilha Olha quanta variedade É o que eu falei Se não tinha opção Aqui no Parque Nacional Agora tem Vamos lá né Cumprindo todas as normas Protopósas Alquim gel Você dá uma higienizada No maior uso da máscara E se serve à vontade Difícil agora é escolher né Pois é Pois é E aí Ralf Está aprovado? Sem sombra de dúvida Delicioso Quentinho Agora vem a temporada Do inverno aí Você vem curtir a natureza Aqui no friozinho Da montanha E degusta Uma bela comidinha mineira No fogão a lenha Delícia E voltamos ao parque Hoje a gente veio tentar fazer a trilha do Lago Azul A gente pegou chuva Mais o almoço lá no Miltinho Deu outro gás né Ralf Deu outro Com certeza Maravilha Eles fecharam ó Porque está com risco Está fechada a cachoeira Bem Como vocês estão vendo A cachoeira está fechada É importante que você respeite Porque há risco de cabeças d'água Então quando a gente chegou Estava tudo aberto Agora por conta da chuva Fechou Gente passeio na cachoeira Não é necessariamente Ter que tomar banho Se fosse assim Todo mundo se banhava Nas cataratas do Iguaçu Então é também de contemplação Está no meio da natureza Fica mais essa dica Respeite sempre as regras Do parque nacional Que você estiver Da cachoeira Vá sempre com guia De preferência Para que seu passeio Não passe por nenhuma situação de risco E finalizando mais um desafio De desbrabar a nossa região Né fofis Opa Finalizando por aqui No parque nacional do Itatiaia E em busca de novas aventuras Por essa região linda Do sul do estado Até o próximo Beijo Valeu E para mais dicas da região Turismo Sul Fluminense Você conhece um novo pedacinho Da nossa região Turismo Sul Fluminense Dicas de viagem Entrevistas Gastronomia Cultura Entretenimento Lazer E arte Do sul fluminense Embarque com a gente Nesta viagem Turismo Sul Fluminense Turismo Sul Fluminense E arte